Semana de Psicologia Unimar, de 27 a 31 de agosto no Amfiteatro da Reitoria. Palestras e workshops, a trajetória da psicologia como ciência e profissão, paixão, desilusão e amor, ferramentas do coaching na gestão de pessoas, psicologia e transtornos alimentares, arte e terapia, bem-estar no trabalho e vida pessoal, deficiência e o luto da família, gestão de pessoas e RH, pense magro e compulsões e dependência química. Semana de Psicologia Unimar, de 27 a 31 de agosto. Mais informações, acesse o site unimar.br. Legenda Adriana Zanotto